A Gala Final da 2ª edição do concurso Escolas com Talento realiza-se no dia 15 na União Setubalense. A iniciativa integrada no programa Março.28 tem por objetivo revelar talentos em áreas tão distintas como o ilusionismo ou o stand-up comedy. Mas há outras habilidades a concurso. Dança, canto, beatbox e muitos mais talentos irão aparecer nessa grande final. Os jovens vão representar as várias escolas do Conselho de Setubal. Vem apoiá-los. O evento começa às 9 da noite e tem entrada livre. A não perder na União Setubalense, no dia 15, a final da 2ª edição do concurso Escolas com Talento uma organização da Câmara Municipal de Setubal. Arquipélagos Passagens, um CD e-book de Amélia Muge e Mikález Lukovikas é apresentado no dia 15 na Sala José Afonso da Casa da Cultura de Setubal. Arquipélagos Passagens assenta numa rede de interações no tempo e no espaço aos níveis artístico, musical, literário, filosófico, social e histórico. Uma obra com a sonoridade única e uma abordagem cultural multissituacional. No dia 15, às 10 da noite, com a presença dos autores e numa conversa moderada por Catarina Anacleto, não perca a apresentação do CD-livro Arquipélagos Passagens de Amélia Muge e Mikález Lukovikas. A entrada é gratuita. I've been stalked by tragedy. Everyone leaves me and dies. I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you as something. A monster for the children to play with, perhaps. Arrgh! It is important to make new friends in court, is it not? You're so beautiful. Stop it, you mock me. If I were a man, I would ravish you. You have become close to Abigail. She is a viper. You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Let's shoot something. Nice guys don't win in this game. Basically, it's a sport for killers. John McEnroe always finds a way to win. The image we have of ourselves rarely ever tallies with the image that others. Yes. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.